Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como excluir um membro do plano YouTube Premium Família. Esse é um procedimento bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo com o aplicativo do YouTube aberto no nosso dispositivo, nós vamos acessar as configurações da nossa conta. Nessa nova página nós vamos até compras e assinaturas. Aqui vamos selecionar o plano família do YouTube Premium. Nessa página vamos até configurações de compartilhamento familiar. Vamos clicar em cima de editar. Aqui você vai selecionar um membro que deseja remover do plano. Selecionada a conta, basta você clicar em cima de remover membro. Nessa nova página vamos selecionar remover. Nessa guia você vai digitar a senha da sua conta e clicar em cima de confirmar. E pronto, o membro foi excluído do plano família do YouTube Premium. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal.